Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E aí pessoal beleza e bem vindos a mais um episódio do Let's Play de Bokktai 2 SolarBoy Jungle Eu acertei o Nome do jogo Agora YES! Hummm, então no último episódio a gente subiu a Spiral Tower e agora a gente tá aqui com o Sabata na frente do Dainy A gente foi simplesmente, vambora daqui Caraca mano Então.. parece que a Divaline apenas conseguiu fazer você ficar mais devagar Ainda assim, ela conseguiu fazer seu papel de um jeito muito legal. Enquanto nós falamos, a lança do selo, a lança do selamento, a lança, a lança de Biden Spear está quase sendo tirada. Agora, meu destino como o verdadeiro Dark Child vai ser cumprido. Então, faça essa risada porque é essa risada que sai, entendeu? É essa risada que ele faz também, eu não tenho culpa. Você, o que você fez, você realmente não sabe? Parece que eu estava certo em ter selado o Tenko. San Miguel, a cidade do sol, não é apenas uma simplicidade. Debaixo dela, fica a antiga cidade solar. Uma das cidades do céu, criadas pelo último iluminado do sol. Kindred, eu acho que é iluminado. Eu não sei agora. Calma aí, deixa eu dar uma procurada. Religião, não. Não é uma religião. Eu quero simplesmente... Eu sei que tem... Eu sei que tem... Eu sei que tem um campeão no League of Legends também. Parentesco. What the fuck? Ah, tá. Ok, parentesco. Então, tipo, é uma das últimas pessoas solares. O do Solar Children que fizeram essa cidade. Yeah. Ela caiu no chão. Mas, claro, tinha um motivo pra isso. O selo. Você é muito perceptível. Sim. A cidade do sol foi trazida para baixo até o chão para selar algo. Isso é algo do Sky... Do Skyward Sword, entendeu? Skyward Sword copiou o fucking Bokutai 2. Chupem. E essa coisa era a besta... E essa coisa era a besta do apocalipse. Jormungan. Sim, se pronuncia Jormungan. Eu sei pronunciar... Eu sei pronunciar Jormungand, né? Jormungandir, né? Que ele se escreve assim, mas eu não sei pronunciar Tien. Peça ancestral... Ah, a peça ancestral que até mesmo os imortais têm medo. Ah, a peça ancestral? Aham. Quando o conde atacou a cidade... Era tudo parte do meu plano. Ele foi mandado como um espião para a Hel. Mas daí, ele se apaixonou por ela. Eu nem sei que tipo de história é essa, porque eu não lembro dessa parte, mas enfim... Nós não esperávamos ele ter traído a gente. Alguém como a Hel se tornando a rainha. Que piada horrível. Você falou da Binding Spear. Isso quer dizer que essa torre é... Exatamente! Ela é a gigante lança que guarda os quatro wedges e os três linhas sanguíneas. Yes. Caraca, é muito Hideo Kojima. A torre é o selo que guarda Jormungand no lugar. Que mantém Jormungand no lugar, no caso, né? Isso que é a Spiral Tower. Ha, 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 ha! Se essa torre é a lança do selamento, então é só a gente colocar ela no lugar de volta. Ela ainda não foi retirada totalmente. Verdade. Ainda não é muito tarde. Hinata, eu peço pra você. Junte-se a nós. Se torne nosso sol preto. O mundo está prestes da reencarnação apocalíptica. O ciclo da vida e da morte. Os imperdoáveis machucando os outros. Machucando a eles mesmos. E machucando ao mundo. Essa dor machuca as estrelas. O sistema solar. E a galáxia e o universo em si. Alguém precisa parar isso. Apenas os imortais, com a força da escuridão, podem fazer isso. Se as pessoas rejeitarem a eternidade de se tornarem undeads. Eles precisam ser mandados de voltas para a origem ancestral. Com ou sem o amanhecer do apocalipse. Meu Deus. Você com certeza entende, não é mesmo? Hinata, juntos. Vamos livrar este mundo das mãos dos imperdoáveis. Join Black Day. Refuse! Isso foi uma perda de tempo. Agora vamos lá, Hinata. Vamos simplesmente destruir esse cara e colocar o selo no seu lugar. Isso provavelmente é o que o nosso pai gostaria de fazer também. E é isso aí. Nós estamos lutando contra Black Day aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer. Vamos colocar aqui o nosso poder do sol. Enchantment Sol. E é isso aí. Então tá. Agora, essa luta é muito mais difícil. Porque a gente tem que defender o Sabata. E o Black Day é muito mais agressivo. Do que da outra vez. Então, como a gente tá mais rápido também, é bem mais fácil da gente lidar com isso, né? Ah, viu? Tipo, a gente se joga na frente do Sabata, simplesmente. Isso, isso, isso. Muito bom. Isso, isso, isso. Muito bom. Se joga na frente do Sabata porque é isso que a gente precisa fazer. Eu vou comer aqui umas carnes. Tá ligado? E é isso aí. Ok. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Nossa, quanto de vida ele tem, mano. Ele tem muita vida. Eu tirei 512 de HP. Eita porra. Que corpo maldito. Já não tem mais uso pra mim. Contemplem. Esse é o poder do verdadeiro Dark Child. Eu preciso de água porque minha voz... Ah, o poder da minha sombra que pode ser refletida em todas as estrelas da escuridão. Eita porra. Agora eu dou muito damage. Caraca. Ok. Essa é a segunda parte da luta. Que é muito mais foda. Em que o Dark Blaine aqui, ele tá tipo simplesmente... Meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Ele vai me selar. Ele vai me selar igual o Botenko? Não, você não vai fazer isso. Sai. Todo mundo morto aqui. Eita, olha só. O Sabata, ele ficou igualzinho o Django. E meu Deus. Ele ficou igual o Django de costas. O Sprite dele mudou pro Bokutai 1. Por que ele voltou pro corpo dele normal? Ele é retardado? Ah, eu subi de nível. Ah, eu... Mas eu sou o verdadeiro Dark Child. Como isso pode acontecer? Você ainda não entende? É verdade, olha ali. O Sprite do Sabata voltou ao normal. Caraca. Ele por um segundo volta pro Sprite do Bokutai 1. Que estranho. Você ainda não entende? Você apenas é uma peça de nada. Apenas usado pela escuridão. Não. Não pode ser. A alma do Ringo. Deveria ter... Sido afundada completamente na escuridão, mas... O sol vai nascer amanhã de novo. Mesmo que o sol se ponha. Ele vai nascer de novo. Nossa, os dois prenderam o pai deles, tá ligado? Mano do céu. Ok. Tem um baú nas minhas costas. Eu quero pegar aquele baú. Então, a torre... A lança malegna está de volta no lugar. Mas... E quanto à besta do apocalipse? Nós temos que... Nós temos que ter certeza. Hinata, vá purificar esse cara. E honre o nosso pai com a cerimônia. Por favor. Oh, o Sabata, ele... Ele... Oh, mano. O Sabata, ele se preocupou com o pai dele também, cara. Rise status. Ok. Oh, strength. Oh, fuck! Meu strength já tá no máximo! You piece of shit! Que merda! Que merda! Oh, goddammit! Tá, tudo bem, então. Vamos, então, coisar aqui. Statulus. Bé, bé. Yes, eu quero vida primeiro. Ok. Então, vamos pegar esse mano aqui e mandar... Nossa, mano. É como se a gente fosse uma banana. Cara, é como se a gente fosse uma banana. Olha só isso. A gente tá muito forte, cara. Tá, agora a gente tem que trazer de volta o caixão. Eu acho que... Vindo pelo lado do Sabata é mais fácil. Porque... Lembra que aqui tinha uns gimmicks que só o Sabata... É, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mano, eu adoro isso. Puxa, ok, boa. Ih, pra onde foi? Acho que abriu esse lugar aqui, né? Beleza, cara. Olha só isso. É um elevador. Que simplesmente vai levar a gente pra baixo. Cara. É muito bom, mano. É muito bom. Caraca, mano. É muito bom. Beleza. Vambora daqui. Aham. E... Toma isso. Beleza. Olha só. A gente voltou pro comecinho, cara. Nossa. É muito legal isso, cara. Eles nem perceberam. Ai, caraca. Ok. Ah, ok. O caixão caiu junto. Que bom. E o caixão ficou magoado também nesse meio tempo, cara. Desculpa. Desculpa. É... Coisas que acontecem mesmo. Mas beleza. Nossa, cara. Que legal. É, mas olha só. Dá pra, tipo... Dá pra perceber que... Oh, mano. Parece que essa espada, ela tá ligada com o level do... Do jungle também. Do sáb... Do sáb... Do... O level do Hinata. Isso. Tem que falar certo, pô. Mas ok. Vamos, então, purificar nosso papi. Vamos purificar nosso papi e finalizar esse episódio. E daí, depois disso... A gente vai ter o fim do jogo. Oh, yes. Então vamos lá. Última purificação, provavelmente. Vamos lá, então. Oh, caramba. Tem como acertar... Uh, tem como acertar os dois. Beleza. Vamos lá, então. Vamos... Vamos lá, então. Papi. Hora da gente... Nossa senhora. Nosso pai tá segurando o mano também, cara. Ele tá vivo ainda, mano. Ele tá vivo lutando com a gente. Olha ali, mano. Ele tá segurando... Ele tá segurando o Black Denim, mano. Caraca. Não, não, não. Para, para, para com isso. Para com essa merda. Volta pro seu caixão. Que aí que é o seu caixão. Vai. Ok. Está... Para com isso. Para com essa... Para com essa putaria. Para com essa putaria pra palhaçada. Isso. Oh, não. Vamos lá. Vamos lá. Papi, segura ele mais um pouquinho aí. Aê. Mais um pouquinho. Segura. Ah. Ok. Aê. Ah. Ringel. Você está tentando me deixar. Você vai jogar seu futuro. Eu não estou jogando isso fora. Eu estou passando. Eu já estou morto. Mas mesmo assim, meu sangue e minha alma ainda vai continuar com os meus filhos. Isso que significa viver. Nossa, ele ainda está aí, mano. Não. Eu não vou desaparecer. Eu não vou ser mandado embora desse corpo. Me ajude, Hinata. Junte-se a mim. Como um. Eu vou continuar vivendo. Isso é verdade. Não é mesmo, pai? Sim. Exatamente. Mesmo que meu corpo desapareça. O sol vai nascer amanhã. As pessoas crescem e evoluem. Mas isso não significa que é o caminho para a extinção. Viva, Hinata. O Tenko. Cuide de meus filhos. Pare com isso. Ringo! Adeus. Bye. Caraca, calma aí. Caraca, calma aí. Nossa senhora. Hinata. Esse era... Ringo. Ah, droga. Tá difícil de falar. Tá difícil de ler. A peça ancestral. Jormungandr. Então essa era a verdadeira forma do... Da... Da besta. Do apocalipse. É chamada de ancestral porque é a mãe de toda existência. Todas sementes vêm dessa única semente, sabe? Ah, ok. A semente cresce, tem filhos e vai evoluindo. Enquanto vai transcendendo o tempo e as eras. Esse é o ciclo da reencarnação, da vida e da morte. Mas então, os imortais são como sementes da anti-existência. Colocando um fim na vida e na morte. As forças da escuridão. Brincando com a... Brincando com a eternidade em um tempo em vácuo. Ó, mas a peça ancestral não é apenas uma semente da existência ou a semente da anti-existência. Ela não pode ser garantida vida ou morte. Ela apenas existe. Eternidade. A absoluta existência que até mesmo os imortais têm medo. Você não pode matar algo que nunca morre. É por isso que foi selado. Eu estou falando totalmente diferente. A minha voz mudou. Porque, nossa cara, a morte do... Nossa, a morte do pai do jungle, mano. Se esse tipo de criatura acordar... Então... Isso vai ser o fim do mundo, com certeza. E pensar que isso é a vontade da galáxia e o universo. Oh, não. Sabato? Seria isso? Yormungan? Se é mesmo? Oh, não. Se ao menos o mestre Otenko estivesse aqui? Espera. Não pode ser. Sim. Este gato preto é o Otenko? Ah, é o Sabato falando. Ok. O antigo corpo do Dane. E agora, o vaso que segura o corpo do Otenko. O corpo não. A alma. Esse é o Nero. Caraca, mano. Eu tinha... Uau. O Black Day era o gatinho. A mesa do apocalipse pode acordar logo. Nesse momento, o corpo dele está paralisado pela Spiral Tower. Mas isso vai mudar uma vez que Yormungan de acordar. Nós não podemos chegar até ele, porque a porta que leva até o underground, até o subterrâneo, está selada. É protegido pelo terceiro poder, que segue o sol e a escuridão. O poder da lua. O poder... Lunar? Child. Certo? Exatamente. Eu não tenho esse poder comigo agora. Mas eu sei como chamar a alma do Otenko de volta para este... Uma vez selei a alma do Otenko dentro de mim. Então eu sei. Agora que o Nero se recuperou, ele provavelmente vai estar pronto para a separação. Aí vai. Ah, tá. Então... Então o Nero era o Otenko. Mas se ele fizesse isso, ele ia ficar fraco demais e poder morrer. Então... Uau. Ah, finalmente. Eu estou de volta na minha forma verdadeira? Muito obrigado, Sabata. Vai tomar do seu cu. Eu acho que eu não preciso perguntar se você está bem com esse tipo de comentário. Mr. Otenko? Você... E quanto o selo de Jormungandr Durr? Está tudo bem. Eu... Eu... Eu entendo a situação. Por mais que eu esteja selado, eu ainda estava... Eu estava dividindo a consciência com o Nero. Então você sabe o que fazer? O método é simples. Ataque a cabeça de Jormungandr. Bem em fundo, na Spiral Tower. E na recomposição, um selo. Isso aí. É, ao mesmo tempo. Mas... A porta para o Underground, po... Sabata. Esse problema já estava resolvido. Yes. Ele decidiu acabar com sua vida como um humano. Ele realmente era aquele que desafiava a morte. Adeus, Ringo. O ultimate... O supremo caçador de vampiros. O meu maior amigo. Ah... Para... Para... Parem de falar do Ringo! Sua alma e sangue vai continuar vivendo em seus filhos. Hinata. Venha para a Spiral Tower, uma vez que você estiver pronto. Isso não é apenas uma luta para San Miguel. Mas é para o destino de todo mundo. Tenha certeza de que você não tem nenhum arrependimento, ok? Que o sol esteja com você. E aqui nós temos a nossa solar gun. Porém, ela está quebrada Memento do papai Mas, se a gente vir aqui e falar com o nosso amigo Blacksmith Aqui, a gente pode restaurar a nossa solar gun E poder usá-la de novo Você pode deixar o selo com a gente Nós só podemos deixar o amigo roubar toda a glória Vai ser um dos meus primeiros trabalhos grandes Depois de muito tempo E eu estou pronto pra isso Você vai lá e dá uma cacetada na cabeça do Yormungan, beleza? Ok Essa coisa que você está segurando é A solar gun, a gun del sol Então você finalmente conseguiu trazê-la de volta, não é mesmo? Não parece estar muito bem Ela não vai ser muito útil desse jeito Vamos ver se eu consigo concentrar isso pra você Eles costumavam me chamar como o gun master, sabia? Provavelmente não vai ser tão boa quanto antes Mas vai começar a se vender Isso vai dar jeito Isso, olha, a gun voltou! Yes Então, no caso, a gun del sol nesse jogo Ela é super forte Mas Infelizmente Ela está nerfada Porque Tipo, um tiro Tira tudo isso de energia da gente, sabe? E a gente pode dar o charge attack agora Coisa que a gente não podia fazer no começo do jogo E Isso, tipo assim Dá mais dano e custa o mesmo tanto de energia Então Use o charge attack Basicamente Mas é A gente pode agora meio que Não podemos spamar os tiros E a gente pode usar a solar gun com o Vampire O Dark jungle aqui Se a gente quiser Só que a gente toma dano quando a gente toma Quando a gente usa o Coisa, entendeu? E a gente não pode também recuperar energia Então É realmente uma faca de dois gumes Se você quiser usar A solar gun Mesmo Mesmo como vampiro Você pode fazer isso também Não tem problema Mas é isso aí, pessoal Com isso a gente finalizou esse episódio Os próximos dois episódios, eu acho Vai ser o fim De Bokutai 2 Porque agora só resta a gente ir lá E Bater no Yoramungand Tem mais uma última dungeon aqui E Depois dessa última dungeon A gente vai finalizar O jogo por completo Depois, é claro, vai ter os episódios extras Mas episódios extras são extras mesmo Então É isso aí Muito obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nos vemos no próximo vídeo, pessoal Falou!